Aquele vídeo de dica que você gosta, Felinho, é importante, nós vamos fazer também esse material, é luxuosamente luxo, simplesmente fantástico. HFW informática é pra você que precisa do seu computador em ordem e preciso. Link aqui embaixo com o curto. Esse vídeo é muito ilegal porque é comigo um quase queda, que na verdade não foi um quase queda porque eu usei uma técnica milenar do motociclismo. Chama-se olhar. Cara, eu olho para onde eu vou e eu não posso, em hipótese nenhuma, não importa o que aconteça, mudar o meu target. Porque se eu olhar um pouquinho pro lado, assim, acabou, a moto já vai embora e já era. O que que acontece, que eu postei, quem acompanha o meu Instagram sabe, eu fui lá, coloquei no meu Instagram, freando lá dentro. E aí a moto destrambele é tudo porque eu passei mais, assim, às vezes é uma coisa tipo dois metros, um metro, já dá uma diferença gigante de como você vai fazer a frenagem do espaço. Então, eu não podia passar reto porque primeiro que ia cair e quebrar tudo, segundo eu ia jogar uma corrida no lixo. Então aqui, essa corrida foi aquela que eu entrei no desespero porque eu fiquei sendo seguro por um piloto. A moto, no caso, desenvolvia de imagem reta. E aí quando eu passei, eu ainda conseguia ver os ponteiros e eu falei, meu, tem que pegar, tem que tentar ir enquanto eu tô vendo, tem que tirar essa diferença. E aí eu comecei a tentar atrasar minhas frenagens pra chegar junto. E aí, conclusão, nessa aqui eu tava vindo, mas depois eu joguei tudo fora porque ficou muito... Aí eu perdi muito tempo nessa curva. E aí eu pensei, falei, pô, vou ter que contar com um erro lá, tomara que eles briguem bastante pra baixar, pra aumentar o tempo deles e eu consegui chegar, né? Mas no final eu abri do que eu tava brigando aqui, não consegui chegar e a corrida virou pra mim um track day. Isso acontece também quando você fica num meio termo. E a corrida, quando virou um track day, acho que ela é mais cansativa do que quando você tá treinando por posição. Porque treinando por posição tem que passar rápido. Track day, meu, você olha, 10 voltas. 9, 9, 9. Parece que você tá num, sabe, num bagulho de volta. Então aqui, olha só, vamos lá. Eu vou mostrar esse take, eu vou deixar você com o take luxo aí na sua casa pra você ver. Olha só, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu, tô vendo os caras. E aí que a emoção aflora. Que eu falei, mano, vou ter que tirar as frenagens pra conseguir entrar nesse pilotão aqui, né? E, bom, primeira caca que eu fiz. Deixar pra frear lá dentro numa corrida. Arriscado, por quê? Porque eu não tinha sementado esse tipo de frenagem. Então a gente pega os treinos pra sementar isso. Avança um pouquinho. Putz, ficou bom. Não, não deu certo. Vamos nessa pastilha. Agora ficou bom, mas ela só dura 10 voltas, exemplo. Putz, vamos tentar outra pastilha. Outra pastilha ficou um pouco botão, mas ela é mais progressiva, ela é mais suave. Ela não dá aquele trancão de uma vez. Então tem várias coisas que vai. Vamos ajustar a suspensão. Colocar um pouquinho mais de pré. Sabe, você começa a criar um banco de dados. E você executa isso nos treinos livres, principalmente na sexta-feira. O classificatório já é meio arriscado, porque dependendo de uma cagada que você faz, você pede uma volta boa. Como tem muita gente da 60 hoje, às vezes você não acha mais essa volta e já é. Então, nos treinos livres de sexta-feira é o dia que você usa pra arriscar as coisas, né? E eu arrisquei na corrida. Foi uma tremenda idiotice, mas, por outro lado, deu certo também de eu ter conseguido ter a frieza de saber que a moto vai acompanhar, vai acalmar. Ah, eu vou conseguir fazer aquilo que eu queria fazer, sabe? Então também isso, é importante você ter um tempo com a moto, sabe? E ir devagar fazendo os ups nela, pra você entender como cada coisa que você coloca funciona. Então, por isso que eu falo pra vocês, a pressa na moto é horrível. Ela é horrível. Principalmente pra quem conhece a velha, igual eu comecei também com 25. Por quê? Porque a gente não vai pro Mundial, mas aqui no Brasil a gente tem a condição de correr até 60 anos. Então, olha só, quando o seu bolso deixar você correr, você vai correr. Então não tem que ter pressa, tá? Mas vamos lá. Eu vou lá, eu vou dar uma riscada na reta oposta, certo? Então, solzinho, tal, não sei o quê. Vamos no grifo. E aí, geralmente, a gente tem a plaquinha de 150, a gente solta na plaquinha de 150 e freio. Eu deixei um pelo a mais, um pelo. Ó. Toma. Falei, um pelinho mais em cima, ó. Olha essas tambeladas aqui, ó. E eu perdi a curva, mas eu não desesperei e fiz. O que que acontece aqui, filhos? Ó. Eu tive que dar uma alicartadinha um pouquinho mais forte. Quando eu fiz essa alicartada um pouquinho mais forte, ela tirou um pouco a traseira do chão. Pouco. Foi isso aqui, assim, ó. Pouco. Só que foi o suficiente que eu já tava com o quadril pro lado. Pra na hora que ela fez isso aqui, assim, ó. Tá fora do ar e ela encaixou aqui, aderiu e fez isso aqui, ó. Hum, hum, hum. E aí, entrou. Aí você fala assim, ah, mas o turco lá consegue. Mas o turco tem uma suspensão, o turco tem um conhecimento. O turco começou a correr desse tamanho. É outra atmosfera, não sou eu. Então, se eu tivesse, talvez, alicartado um pouco mais, ela mais de lado escorregando aqui, ó. Com mais frio traseiro, eu poderia ter encaixado. Mas eu não cimentei. Então, eu preciso pegar agora um treino pra começar a forçar mais essa treinagem e tentar arriscar ela mais pra fazer. E ela é diferente, por exemplo, da reta de capoava. Porque capoava se acalma muito a moto. Aqui você anda um pouquinho mais. Mas talvez capoava seja uma curva pra treinar. O problema capoava é que você mata ela, por exemplo, e aí você, calma e faz aquele U. Aqui não, você já entra acelerando e espalhando assim. Então, são questões diferentes, mas talvez seja uma reta que eu vou treinar mais. Porque são duas marchas de redução igual aqui. E aí, eu vou acabar desenvolvendo. Mas o grande dança que eu quero falar pra vocês é olhar frieza, acreditar que tá tudo certo e você vai conseguir. Não entrar em desespero. Por quê? Porque aqui dava pra entrar em desespero facilmente. Aí você vai reta pro senhor, mas ele se mata e já era tudo. Então, perceba que ela sai pro lado certo tudo, só que ela levanta mais do que eu queria trazer. E ó, porque eu alicatei muito mais forte. Ó, aqui ó, ela vem pro lado aqui, ó. Ela vem pro lado, só que ela... Na hora que ela vem pro lado, eu já dei uma aliviadinha no freio pra entrar. E aí ela encaixou assim, ó. E aí, ela fez isso aqui, hum, 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 e já era. Entendeu? Ela não conseguiu. Eu tinha que ter trabalhado um pouquinho mais o freio traseiro, pra daí cair um pouquinho mais o giro. Pra não ser um tampo tão forte entre câmbio, freio motor e grenagem, sabe? Ó, e aí ela vem chacoalhando e já era. Tanto é que eu vou pra próxima volta, ó. Ó, volta anterior. Você vê que ela tá trabalhando, luxinho. Ó, zebrinha, 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 pista. Ó. Ó. Um pouquinho, pelo, ó. Aí ela sai certinho, ó. Você entendeu? Então, era um trabalho de freio traseiro ali, você entendeu? Ó, eu fui melhor aqui que naquela. Pirionésimo. Você reparou o pirionésimo? Então, é isso aí. Então, é esse trabalho. Mas, esse pirionésimo, que eu falo pra vocês. Por isso que os caras passam tão reto na outra, né? O grupo da Vitória e Capoa, por exemplo. Porque esse pirionésimo o cara não entende. Mas isso só que faz uma diferença gigante. Entendeu? Tô fazendo assim, mas na pista, é... Tipo, eu não tô brincando, tá? Eu tô aqui, eu tô aqui. Pra... Até o final da janela ali, vai, imagina duas paredes dessas, dá uma diferença fudida de frenagem. Você não acredita, mas dá. Então, porque cada dois quilômetros é 0,100 no relógio. Então, só pra você entender. E agora eu vou mostrar pra vocês no back cam. Como você vai ver que minha cabeça fica focada no fim da curva. E aí, eu acho que esse vídeo é o melhor didático meu que eu já fiz do... Porque eu tenho um vídeo que eu fiz do curva. Ó, onde você olha, passa um monte de gente pelado, na colchão focada. Mas esse aqui eu tô mostrando como que funciona o foco na prática, entendeu? E é real. Onde você olha, você vai com pêndulo, sem pêndulo, invertido. E aí, Tia Schwartz, Karen Norler, Levi Lison, todos esses caras aí, eles usam essa técnica. E aí, Tia Schwartz, Karen Norler, Levi Lison, todos esses caras aí. E aí, Tia Schwartz, Karen Norler, Levi Lison, todos esses caras aí. Primeiro quadril aqui, vamos lá Primeira perna do S, segunda perna do S Tio Guaidinha, solzinho Certo? O tamanho é como bonita, né? Certo Soleta, ó Preparo do quadril Um pouquinho mais, filho Aí, olha o que foi bom Ó, ó Tá vendo? Ó, ó a minha cabeça Focaram na curva, ó Não interessa o que tá acontecendo, eu tô na curva É isso que eu quero mostrar pra vocês Certo? Não importa o que tá acontecendo na moto A cabeça ela manteve lá, ó De novo Ó Mais um pouco, filho Aí Ó a cabeça, não tô olhando o que tá acontecendo aqui embaixo Eu tô na curva, ó Eu tô na curva, ó É isso, filhos É isso É isso que você tem que fazer Só que isso, filhos Demanda um pouquinho De tempo De experiência De você acreditar na sua moto De você ter o banco de dados De você ter passado por várias situações Pra você acreditar Então Por isso a importância Do treino de pista De experimentar as coisas Não seguir pra pista Fazer as mesmas coisas Fazer em terceira Fazer em quarta Botar um pouquinho mais pra cá Vem pra cá Vê como é que é Faz uma relação um pouco mais forte Entender Porque as pessoas vão E Ó Vamos lá Olha aqui, ó Vai na próxima Ó Já me pusei certinho Do início, ó No meu Volto quase, ó Ó Certinho Entrou Ó Ó a diferença É Então Vocês tem que Focar o olhar Principalmente E quando vocês vão pra pista Para de fazer as mesmas coisas Experimentem Vocês tem oito baterias pra experimentar O que adianta sempre Em busca do tempo Sem mudar nada Sem saber o que tá fazendo Sem Sabe Só na coragem racing Então Eu faço isso Vocês podem ver As três e sexta-feira São sempre um lixo Por quê? Porque meu foco é Aí eu vou lá Mexo na moto Eu não mostro pra vocês Vai ver o próximo vídeo Que eu já tô Próximo do target racing Vai ser antes da dica Então já foi Mas vai ter mais Eu vou lá Vamos chamar Padre, vamos chamar a volta Vamos ver isso aqui Vamos fazer assim agora Vamos botar uma outra cor Só pra ver um pouco mais Vamos chamar a corrente E botar um pouquinho mais Pra ver o que acontece Experimentar Vocês precisam conhecer A moto de vocês Agora Não dá tempo Pro cara que ficou um ano Com a moto Conhecer ela inteira Eu sinto muito Tanto é que Eu tô aí Seis anos com a gente De seiscentas Primeiro porque Eu cabe no meu bolso E olhe lá Porque eu queria ir pra mim Eu tenho vontade Pra caraco Mas na grana não dá E outra Mesmo na seiscentas Tem tempo Sempre tem uma novidade Então às vezes O cara que migra De categoria Dá um ano O cara já migra Se o cara não tem Dez anos Onze Doze Porque com quinze Você tem que já tá indo Lá pra fora No máximo Dezoito Já tem que tá fazendo Alguma coisa lá fora Você começou depois dos oito Não tem que ficar já Aqui Aqui Vai fazendo Vai tranquilo Tô falando O tempo não é nosso inimigo Ele é nosso parceiro A maturidade ajuda muito nisso Perfeito filhas? Espero que tenham gostado Desse vídeo de dicas E nós Todo mundo te obrigado Total E aguardo o próximo vídeo Ai Comenta aqui embaixo Compartilha Dá um like É importante Você sabe Essas coisas aqui gratuitas Você tem que me ajudar Pelo menos assistindo isso aí Compreendendo Compreendendo Ai rapaz Não posso gritar Porque eu tô no mesmo dia E olha a interação Sério Não acredito Sendo em Bolívia Lembrando que eu acordei às seis Hoje Porque eu tava testando a brota Sem recumprir Aí depois você fala Que a vida é fácil Um em quatorze Fala que a vida é fácil Fala Amanhã Eu tô lá Target Motosprint À noite À tarde Porque a noite não fica A verdade de ficar Você vai ficar A noite Não é nem que eu gosto Na nossa casa Tá aqui Motosprint Aqui É nóis Fala que é fácil Vai Você tá indo lá Treinar na aldeia da serra Né Pobrinho Caraca lá A gente tá trabalhando Ai você olha lá no vídeo E fala Caraca Como assim Então não sei o que Cada um tem a sua realidade Entendeu Por isso Não tenha pressa Você É muito mais fácil Ser um Durval Do que o Valentino Rossi Essa tá profunda Muito bem Você gosta É muito mais fácil É muito mais fácil É muito mais fácil